Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje a gente vai falar dessa joia que é a nova paleta da Huda, a Rose Quartz. Na minha opinião, já vou dizer aqui no começo do vídeo é a melhor paleta que ela já trouxe até agora, de todas que eu testei. Eu acho que eu testei todas, se não me engano, todas essas paletas grandes e essa fórmula pra mim tá assim, maravilhosa, maravilhosa. Eu acho que a Huda, ela sempre traz fórmulas melhoradas, a gente sempre pode esperar que a fórmula vai ser diferente, a fórmula vai ser melhor. De todas as paletas que eu testei dela, eu senti essa melhoria. Lá no começo, quando teve a... qual era o nome da primeira? Rose Desert Dusk, foi a segunda, eu não lembro qual é o nome da primeira, mas eu lembro que eu não gostei da fórmula, aí eu não testei a seguinte. Quando eu testei a New Nude, eu achei a fórmula muito boa, e aí desde então, Metry Retrograde maravilhosa, a Naughty Nude maravilhosa, e essa daqui, tipo, incrível, incrível. Uma outra coisa que eu acho que a Huda faz muito bem é a seleção de cores. Eu acho que ela sempre traz uma seleção diferente. O ano passado ela foi meio... brincou, assim, num lugar meio seguro, que ela já sabia que ia dar certo, que foi a Naughty Nude, é uma coisa mais nude, mas normalmente ela sempre traz uma seleção de cores mais ousadas. A Mercury Retrograde foi o auge da ousadia, que eu acho que deu super certo, é uma das paletas favoritas de todo mundo. E aí veio essa, que eu achei que é uma seleção de cores maravilhosa, perfeita pra essa tendência de cores frias que a gente tá vivendo. É uma paleta suave, é uma paleta sóbria, é uma paleta linda, linda, linda. Dada essa introdução, vamos abrir essa joia. Essa paleta, como as grandes dela, ela foi fabricada na Itália, ela tem 24 meses de validade, ela vem nesse formato com 18 cores. Esse ano ela trouxe 5 texturas diferentes, ela trouxe 3 desses metálicos, assim, que são sem precedentes, nada dela antes parecia esses metálicos. Ela vinha trazendo bastante aquele metálico fininho, que era mais um topper, esses não, eles dão um punch, é um super metálico maravilhoso. Tem 3 metálicos convencionais, que são bem bonitos também, mas não tem o brilho que esses altos, ela chama de high shine, que esses altos brilhantes tem, mas são metálicos bonitos. Tem 3 que são os perolados, naquela fórmula marmorizada, que ela começou lá no ano passado com a Nori Nude, que é bem similar com aquela fórmula marmorizada da Natasha Denona. 8 mates e, como nem tudo é perfeito, veio um gloss, que é aquele mesmo gloss da Nori Nude que a gente viu no ano passado, que a gente criticou, blá, blá, blá. E que eu, sinceramente, não entendi por que ele tá aqui. Ele foi um fail, assim, meio geral. Eu não vi ninguém no ano passado falando que gostou. E esse ano ela não só trouxe ele na paleta, como trouxe num iluminador grandão. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? O que ela tá fazendo? E eu, sinceramente, achei que foi uma jogada de marketing, assim, no começo, quando eu vi, eu falei, não, ela viu todo o buzz que criou o ano passado, então ela falou, vou fazer um gigante, vou criar mais buzz ainda. Mas aí, depois, quando eu vi o vídeo dela introduzindo a paleta, ela explicou que, na opinião dela, aquilo é o, como ela falou, é o futuro do iluminador, que ela acredita que não vai ter mais iluminadores metálicos e aquilo é, tipo, aquele iluminador mais natural é o futuro, tal, tal, tal. E eu senti uma sinceridade nela. Talvez ela até acredite nisso e insistiu na fórmula, não sei, não vamos saber. Não, não é uma fórmula que eu gosto, eu não acho que ela é boa pra usar por cima, eu não acho que ela é boa pra usar como base, eu acho que de qualquer jeito que você usa, ela vai acumular, ela vai fazer o look durar bem menos do que ele deveria. Pra usar no rosto, que eu vi muitas pessoas, agora que ela trouxe esse iluminador grande, o pessoal teve a ideia de pegar essa e usar no rosto, também não acho nada demais. Então, de novo, na minha opinião, uma oportunidade perdida, porque ela podia ter trazido outra dessa fórmula maravilhosa, desse high shine, mas enfim, nem tudo são flores. A seleção de cores, como eu falei, eu achei muito interessante, é uma seleção de cores bem suave, bem suave. Eu achei bem interessante dessa paleta, que ela pode te levar a lugares diferentes. Ela é majoritariamente uma paleta malva e roxinha, mas ela tem bastante coisas neutras aqui, eu acho que ela é interessante, porque metade dessa paleta, se você tirar esse rosinha aqui, ela é bem neutrinha, e aí você vai pra essa outra metade, que é uma metade mais malva e roxinha. Assim como as paletas a New Nude, que era uma paleta bem rosa, eu achei que os neutros aqui, principalmente desse lado aqui, desse lado mais roxinho, eu achei que eles tendem a ser mais rosados do que ele parece quando você olha aqui na paleta. Inclusive, uma das minhas reclamações da New Nude era essa, que era uma paleta extremamente rosa, eu me desfiz dela, não tenho mais, porque eu achava que ela era uma paleta muito rosa, que me levava sempre pro mesmo lugar, não importava o que eu fazia, saía o look igual. Eu acho que não é o caso dessa, eu acho que esses tons aqui mais neutros, principalmente esse daqui, ele tendo a ser mais rosado no olho do que ele é na paleta, mas este lado aqui da paleta, ele fica nude, ele fica neutro, e você consegue usar um look mais marronzinho com essa paleta. De novo, fórmula impecável, esses high shines são assim, realmente parece um pigmento solto, assim, que você passa no olho, ele fica transformador, fica incrível, 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 os mates extremamente fáceis de esfumar, já venho falando disso dos mates desde o ano passado, se você fizer um teste cego, na minha opinião, entre esses mates, teste de toque e esfumar no olho, eles são nível Charlotte Tilbury, assim, que na minha opinião é um dos melhores mates que tem, maravilhoso, principalmente considerando que é uma paleta roxa, que sempre tende a ser mais seco, maravilhosos os mates, achei muito, muito bonita essa paleta, agora pensando um pouco no contexto geral das paletas da Huda, eu não tenho mais a New Nude, como eu falei, porque eu achava que era uma paleta muito rosada, mas ela é, assim, não é uma coisa, assim, totalmente inédita, eu acho que ela casou a New Nude com a Mercury Retrograde, que foi um super hit, e nasceu a Rose Quartz, ela é literalmente um bebezinho da New Nude e da Mercury Retrograde, porque a Mercury, ela é mais vibrante, né, ela tem umas cores mais diferentes, a Rose Quartz, ela é mais sóbria, ela são cores, não vou dizer mais frias, porque essa daqui também é fria, mas são cores mais suaves, né, e a New Nude é exatamente isso, é um rosinha mais suave, tem umas cores mais intensas, mas, tipo, ela tem uma pegada mais suave, então, acho que ela juntou os tons frios, os meio pastéis dessa paleta com aquele rosinha do New Nude, e saiu essa coisa maravilhosa, maravilhosa, eu acho que se você tem as duas, você vai encontrar cores parecidas, eu vou deixar aqui uma comparação dessas duas, que é a que eu tenho, a Mercury e a Rose Quartz, mas, assim, na minha opinião, é a paleta mais bonita que ela trouxe até agora, até então eu gostava muito da Mercury, eu gosto muito dessa Nori, que vou abrir aqui pra vocês verem, mas não tem nada a ver com a desse ano, a Nori é uma paleta bem, bem quente, enquanto essa daqui é uma paleta completamente fria, e, como eu tava dizendo, se você tem a Mercury Retrograde e a New Nude, você vai encontrar cores parecidas, mas essa daqui é a fórmula, tá muito especial, principalmente a fórmula dos metálicos, que tá, assim, uma manteiga derretida, brilhante, maravilhosa, eu gostei muito, todas as vezes que eu usei, eu tive uma experiência muito positiva, como eu falei, uma coisa interessante dessa paleta é que eu sempre acho que os lookinhos ficam meio diferentes, não fica, sabe, aquele único look que a paleta te traz, eu achei que ele tem uma diversidade boa, então, resumindo, pra fechar, eu achei essa paleta maravilhosa, 10 de 10, eu achei ela incrível, a fórmula, as cores, a embalagem a gente não falou ainda, mas eu achei essa embalagem linda, a mais bonita que ela trouxe até agora, esses veios, assim, do Rose Quartz, com essa iridescência de quando você mexe ela, assim, eu achei divina, muito bonita, eu, assim, recomendo de olho fechado, se você gostou dessa Color Story, pode ir, que ela é linda, a única coisa que realmente eu fico, porruda, por quê? É esse gloss que, eu vou repetir, é uma oportunidade perdida, de trazer um outro metálico lindo, maravilhoso, mas, como eu fiz com a Nori, eu raspei, o, o gloss dessa daqui, eu tirei ele daqui, porque, além de tudo, além de ser uma coisa que eu não uso, ele fica acumulando os pozinhos das outras, das outras sombras, então, acabei tirando, e falando em pozinhos, uma coisa que eu esqueci de falar, desses metálicos mais intensos, dessas três sombras com essa fórmula nova, elas são lindas, maravilhosas, transformadoras, mas elas são bem, bem soltinhas, assim, quando você passa no olho, ela cai bastante, então, é aquele velho truque de fazer o olho antes, depois a pele, e dá tudo certo, maravilhosa, me conta aqui, nos comentários, se vocês estão com ela no wishlist, se vocês querem ela, se vocês já compraram, estão amando, eu acho que sim, porque no último vídeo que eu fiz, de comprinhas, vocês falaram, vai ser da Rose Quartz, eu quero muito essa paleta, então, acredito que sim, mas me deixem aqui nos comentários, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de dar um joinha, se você gostou, se inscrever, para vocês acompanharem o próximo vídeo, me deixem aqui nos comentários, o que vocês querem ver nos próximos, é sempre, o comentário sempre está aberto, para vocês me darem, opiniões e sugestões de vídeos, vou deixar vocês agora, com dois looks, usando essa paleta, naquele estilo que eu faço, rapidinho, acelerado, só mostrando as cores que eu estou usando, é o look que eu estou usando hoje, e o look que eu usei, no último vídeo de comprinhas, vejo vocês no próximo, um beijo, tchau, tchau, pessoal. E aí, E aí, E aí, E aí, Obrigado por assistir.